Queda livre paraquedismo, 1º de maio, feriadão, São Paulo, Coitubá, Brasil, planeta Terra, é sempre mais alguém querendo jogar de avião a 200 por hora. Já sabendo o cara que veio, tá ali, o Danilo, tá escondido aí, e aí Danilão, beleza? Vem pra cá, garoto. E aí Danilão, sou o Zaquinha, vou levar você pra curtir esse voo de paraquedas. E aí, vocês viram? Vários? Vários? Vários de ônibus de Mogi? Então, esse não é o lugar de trás, tem um beijo na namorada aí, vai. E aí, galera, de domingo lá de Mogi? E aí, Danilão? Bora, vamos lá, que ral! Bora! Vamos lá, já! Vamos lá, vamos lá! Uh! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí? Curtiu? E aí? Bem-vindo à Queda Livre, meu garoto! Curtiu? Valeu, a pena! Fui de bola! Recomenda pra galera? É isso aí, galera, avião chegando! Emoçosa, insegureza, camisola, danilha, esposa, vem aqui na canadinha do banho que você tá comigo, entendeu? É isso aí. Convida a galera aí. Pega aí, galera. É, foi. Valeu, Danilão.